Música Vida louca é quem estuda Se é com favor ou contra a redução da maioridade penal A redução da maioridade penal, eu acho que até de certa forma é desumana E a raiz do problema é mais oportunidade para os jovens e mais investimento em educação E a gente vai simplesmente colocar pessoas dentro da cadeia, a gente sabe que não funciona A gente não consegue resolver problema de violência e desigualdade com leis punitivas, com encarceramento É um absurdo o que eles querem, a gente tem que lutar contra, eu acho que o lugar de criança é na escola Presa na escola, já que quer usar essa palavra prisão, presa na escola, a gente tem que lutar contra isso Eu tenho ciência de que isso não vai causar nenhum impacto real E de que com certeza políticas que invistam em educação tem potencial muito maior De evitar que crianças e adolescentes entram no mundo do crime e passem para frente Sendo que também é comprovado que os adolescentes são mais vítimas de crime Mais do que eles cometem crime, entendeu? Então eu sou a favor de dados, e dados comprovam que reduzir não vai adiantar de nada Então eu sou a favor de dados, e dados comprovam que reduzir não vai adiantar de nada